Conheça o Barretos Country Termas Park, o local ideal para você e sua família passarem momentos incríveis e viverem experiências inesquecíveis. Formado por um resort, parque aquático e centro de eventos, o Barretos Country Termas Park é um resort pé na areia no meio do interior paulista, com tematização country e inédito em todo o Brasil. Localizado a 420 quilômetros de São Paulo, capital, o Barretos Country Termas Park possui mais de 40 atrações que fazem a diversão de adultos e crianças, como a Enseada Beach, uma piscina com mais de 30 tipos de ondas, formando uma das maiores praias artificiais do Brasil. Quem disse que no interior não tem praia, não é mesmo? No Barretos Country Termas Park, tem! Com nomes de provas e modalidades de rodeio, nosso conjunto de toboáguas é uma ótima opção para quem gosta de diversão e emoção. Mas, se está afim de relaxar, o Esparramado e o Rio da Mina são ideais para aqueles momentos tranquilos e de descontração, bem como os banhos refrescantes no Monjolo do Gigante e Pau d'Água. Bom demais! Pronto para receber toda a família, as crianças têm prioridade e brincam à vontade nas várias atividades exclusivas, sem contar as divertidas brincadeiras organizadas pela equipe de recreação, com total segurança garantida por excelentes guarda-vidas espalhados por todo o parque. Viva toda a experiência da vida no campo e nossa fazendinha, com passeios a cavalo, trole e trenzinho caipira. Sem esquecer do maravilhoso pesqueiro com ilha. A alegria é garantida para toda a família com a búfala xuxinha, a arara chico, aves e vários outros animais do Minizool. Mas, se a sua pegada é adrenalina e emoção, o BC tem as atividades certas no Parque de Aventura, com parede de escalada, um circuito de arborismo com dois níveis de dificuldade e uma incrível tirolesa com mais de 200 metros que sai da Torre de Toboáguas e chega até a Ilha do Pesqueiro. Com tantas atividades assim, vai dar aquela fome, não é mesmo? Não tem problema, o Big John Bar e o Barnabé Beach são perfeitos para aquele lanche especial, que une o melhor da praia ao mundo country, com pratos executivos, porções, snacks, batidas e muito mais. Por falar em comida, o restaurante Barretos, localizado no resort, é especialista na legítima culinária caipira, com aquele gostinho que só um fogão a lenha tem, servindo diariamente diversas delícias. Nada é mais gostoso que descansar em um ambiente agradável e aconchegante. E nisso, o Barretos Country é especialista, com vários tipos de suítes, todas com temática country. Se já é incrível uma praia no meio do interior paulista, você não vai acreditar que também neva em Barretos. O Ice Bar, uma atração exclusiva do Barretos Country, faz esse milagre. O bar foi produzido com mais de 20 toneladas de gelo. Móveis, decoração e até os copos são feitos de gelo, chegando a impressionante temperatura de 20 graus negativos. Que frio! Mas, se você procura um ambiente ideal para fazer a sua festa, reunião empresarial ou qualquer outro tipo de evento, o Centro de Convenções e Eventos do Barretos Country Termas Park oferece uma infraestrutura impecável. Um amplo estacionamento, aliada a uma localização privilegiada, em um ambiente climatizado e totalmente personalizável. É por tudo isso que você não pode deixar de conhecer e frequentar o Barretos Country Termas Park. A melhor opção de lazer para você e toda a sua família. Venha para cá e surpreenda-se!